Oi, meu nome é Luciana e eu sou oficial de assuntos ambientais aqui nas Nações Unidas e eu ingressei na ONU por meio do programa de jovens profissionais, que é uma excelente oportunidade para quem quer iniciar uma carreira na organização. Eu trabalho em Trinidade Tobago, na sede subregional da Comissão Econômica da América Latina e o Caribe e como oficial de assuntos ambientais eu lido com temas como eficiência energética, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e também com o tema de desastres auxiliando os países da região a avaliar as perdas e os danos causados em terremotos, furacões, erupções vulcânicas e outros eventos desse tipo.